E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dando Miniaturas. Eu sou o Murilo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seu comentário que eu vou estar respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje vamos continuar o processo da Saveiro. Vamos levar o carro hoje para a funilaria. Então fique com o vídeo, tamo junto! E aí Alvo Salve Galera E estamos levando agora aqui a Saveiro para continuar o projeto Stence. Vamos levar ela para pintar a caçamba e pintar também as grades do para-choque. E vou ver também se eu instalo o para-choque novo nela. E estamos indo ali agora, vou deixar a Saveirinho lá. Para pintar a caçamba da Saveiro, colocar o para-choque e deixar ela prontinha para nós fazer o madeiramento. Olha aí, a Saveirinho está aqui, vamos deixá-la aqui no Dilon e vamos vir acompanhar aqui dia de semana o trabalho que está sendo feito. Então é isso, galera. Viemos ver a Saveiro, que eles estão fazendo a pintura da caçamba. Aí, ó, daqui a pouco vai para a pintura, eles fecharam os buracos, os buracos que tinham na caçamba para pintar. E é isso aí, daqui a pouco ela está pronta, hein. Vem vários buraquinhos. Aí depois eles vão lixar. Vão pintar a tampa também. Vão pintar as partes aqui, ó. Em cima. Vão pintar tudo de branco brilhoso. Vai ficar top, hein. Projetinho da Saveiro. Já tiraram os para-choque, tiraram a grade. E agora eles estão passando o prime na caçamba, estão lixando, para começar a pintar. Está lixando. A Saveiro está pronta. Está ali, ó. Ó. Está novinho. Trocaram o para-choque, colocaram milha. E aí, galera. Foi colocado o para-choque do Gol G7. Os milhas. Aí na parte do milha foi pintado de preto brilhoso. A grade preta brilhosa com friso cromado. Trabalho top, hein. Foi feito um martelinho de ouro na porta. Tinha uma batidinha ali. E também foi feita a caçamba, ó. Pintaram a caçamba de branco. Aí, ó. Branco brilhoso. Está zera, hein. Está top. Aí, ó. Está verinho agora. Está zerado, hein. E é isso aí. Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.